Há 100 anos, com o decreto do presidente Nilo Pessanha, começava a ser contada a história da universidade que é referência no ensino agrícola nacional. A Universidade Federal Rural, localizada na cidade de Seropédica, na Baixada Fluminense, tem o maior campus universitário da América Latina e estudantes do país inteiro. Nos alojamentos da universidade formam-se as comunidades dos mineiros, dos paulistas, dos capixabas, de gente de todas as raças e procedências. A história de alguns se mistura à da própria universidade. A Europa ainda se recuperava dos estragos da Segunda Guerra Mundial, quando a grônoma tcheca Johanna e o estudante veterinário alemão Jürgen chegaram ao Brasil. Em 1950, os dois se instalaram na Baixada Fluminense para continuar os estudos na Universidade Federal Rural. Eu, estudante, continuei o meu curso de veterinária aqui, fiz a transferência de Munique para cá, e me formei em 1954. E comecei a trabalhar aqui no dia 2 de janeiro, 1955, aqui, nesse lugar. O professor Jürgen se aposentou no ano passado, mas não deixou a universidade, onde ainda responde por pesquisas e publicações científicas. Sua mulher, que morreu há 6 anos, foi a pioneira no estudo de fixação do nitrogênio no solo e participou do programa de desenvolvimento do Proálcool. A história do casal ilustra a importância da instituição, que está completando 100 anos. Foi na Rural que a escritora Cecília Meirelles, casada com o reitor Heitor Grilo, escondeu artistas plásticos europeus que sofriam perseguições políticas na década de 30. As pinturas da portuguesa Vieira da Silva foram feitas nas paredes dos alojamentos dos estudantes. Estão sendo restauradas para as comemorações do centenário da instituição. O ensino agrícola brasileiro nasceu às margens da antiga rodovia Rio-São Paulo, numa fazenda de milhares de hectares. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro chega aos 100 anos, com 8 mil alunos e o ensino, que é referência nacional. Um decreto presidencial, o presidente Nilo Peçanha, publicado em 20 de outubro de 1910, criou a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, que é o ponto de partida da atual Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quando a exame começa a funcionar em 1913 e forma sua primeira turma em 1917 e 1918, a primeira turma que se forma na agronomia é da Escola Nacional de Agronomia, da Escola Nacional de Veterinária, ENA e ENVI. Então a ENA e a ENVI são siglas que representam a história da agronomia e da veterinária no país. O Heitor Ricardo também dedicou a vida à universidade, onde chegou aos 16 anos de idade. Hoje, administra 55 cursos de graduação, mestrado e doutorado. Cursos que atraem jovens de todo o país. Mariana veio de São Paulo para estudar agronomia. Que me trouxe para cá o curso, que era bom, que ia sair com um bom currículo, que era uma faculdade que era conhecida, além de ser simplesmente, não era só uma federal. Nos 3.400 hectares da universidade, os sonhos de estudantes se confundem com o cotidiano de pesquisadores, como o professor Jürgen, que aos 86 anos se emociona ao constatar que sua vida acadêmica faz parte da história da universidade. Nós encontramos paz, encontramos trabalho, encontramos amigos, encontramos condições de uma vida plena.